Estão soando ecos de outro verão O calor queima meu nome Some como os vestígios E o sol clorre feito no meu mundo Tenho um estranho hábito De olhar no espelho E não me reconhecer Sou o céu vacinuosa E estrada perigosa Você não vai entender Tenho um estranho hábito De olhar no espelho E não me reconhecer Sou o céu vacinuosa Estrada perigosa Sonorante O sol clorre feito no meu mundo No corpo Pela janela um astro rei Nem mais um chá Que tá aqui Um gosto, um belírio Tenho um lugar de latitude Longitude, sub-tropical Tenho um estranho hábito De olhar no espelho E não me reconhecer E não me reconhecer A selva é sinuosa Estrada perigosa E não me reconhecer O sol clorre feito no meu mundo No corpo Chegamos de onde faremos E viajamos bem? E viajamos bem? E viajamos bem? Obrigado.